A gente tá ensinando os meninos a treinar, os telhinhos de geleia, umas dicas pra eles se empregar com os treinos dentro dos estúdios. Tá fazendo errado, Jau. Ih, mano, eu não vejo quem é fazendo, Jau. Só que eu faço. Tá uma cebola marcando, Jau. Ah, não dá nada, vai brincando. Eu vou passar uma coisa, seria uma coisa exótica. Pessoal, não faça isso na cadeirinha. Essa é a coisa exótica que você veio trazer. Pega, você tá muito anti-inflamatório. Como não se deve treinar, Jau? É. Chega causando, Jair. Chegou cedo, hein? Mas a gente... Treinar? Fizemos um treino de pente, agora a gente vai fazer um treino de bíceps. Certo? Posso participar? Vai participar, você vai ser o... É peito bíceps? É, não. A gente tá dando dicas de treino. Como se a gente tá ensinando os meninos a treinar, os telhinhos de geleia. Eles estão começando na academia há pouco tempo, eles precisam aprender a treinar. E aí o Henrique tá ensinando eles, dando técnicas. Damos algumas dicas pra eles se empregarem com os treinos deles todos os dias. Tá bom, então eu vou pôr meu regato na grupo pra ficar shapeado no furo. Não vai. O shape no pano. O shape dos deuses. Saca aí, Itadauro. Vamos ver como que tá. Saca agora não, saco. Saco no palco. Você é chato, hein, John? Você gosta, né, mano? De meu saco, né? Você é chato pra caralho, né? Saca aí, Itadauro. Que sacada, ela fugiu, arregou. Só metendo hate você. É, mano. É um cara, né? Metendo hate em mim. Então vai lá pro arregado, vamos começar a treinar. Rapaziada, hoje é o seguinte. Vamos fazer treino de bíceps, Henrique. Molecata falou que quer aprender a treinar bíceps, que eles têm dificuldade pra... Enquanto ele tá na área, é um perigo, né? Tem que contratar o... Como chama aquele cachorro? O cão-guia, não. O cão-guia pra dar pra ele andar. Vamos... O que vocês estão habituados? Tem uma diferença, né? Quem tá iniciando nunca fez. A gente tem uma ideia. Vocês já estão treinando, a gente tem uma outra ideia, né? No caso, você tá fazendo o quê, Henrique? Faço barra W. Certo. Faço um martelo. Um alterno. E um com um banco inclinado, porque eu faço... Só mexo aqui o bíceps, assim. Deitado. Basicamente isso. Eu tô fazendo a mesma... Basicamente a mesma coisa. Dar a barra, assim, e descer assim. E o martelo também. Tá. Média de quantas séries? Três a quatro séries? De três. Três séries? De? De dez, doze repetições? De... Eu faço quinze, doze repetições. Tá. Nessa base. O meu é quatro, mas é quinze. Basicamente. Tá. Ótimo, então. Eu gosto... Vamos fazer assim, aquele esquema pra dar... Eu gosto muito de fazer. Começar na concentrada. Que é o mesmo esquema né, concentradinho, acha um banco que fique em uma posição confortável né, sempre também cuidado com a coluna, nada de ficar torto né, encaixa certinho, encaixa o cotovelo, postura, normalmente deixa o ombro para a frente ó, então o pessoal começa a jogar aqui ó, aí o que ele faz? É não, isso não existe tá, extensão total, atrás, extensão total. Contrai, quando você dá aquela negadinha, fala porra não tá indo, você não joga, ajuda com a outra mão e deixa descer, ajuda com a outra mão, isso pode estar no limite, mas não fica jogando, isso não existe tá. E aí o que ele sentiu? Tá sentindo, tá sentindo certinho. Aí, um berço baixo assim, a pele. Vai Tadala, mostra aí como faz uma rosca concentrada. Mano, eu deixei a regata da Growth na Academia Náutica, quando eu for pra lá vai ter uma regata. Ainda esqueceu coisas né, ainda? É, eu tenho que aprender a falar mais não pro John aqui, eu não resisto sabe, eu tenho que me impor mais com ele. Mostra aí como se faz uma rosca concentrada, Tadala. Pega o seu peso adequado aí e mostra aí. É leve com você pô. Tem que aquecer né. Eu não peguei a regata pra não cuidar. Tá fazendo errado o John. Ensina ele. Tá fazendo errado. Certo gente. Isso. Eu queria mostrar o bíceps. Ah tá. É sensação total. Ótimo, ótimo. Crise do Ziga. Não, tá bacaninha. Ombro parado. Isso, só contração no bíceps. Isso que é importante. Tadala, pelo jeito, tá empenhada no projeto aí. Ótimo. Importante já com a própria consciência né. Vai dar um pau no cavalo? É, acho que o cavalo tá... Tá precisando dar uma acelerada na sua dieta aí cavalo. Senão você vai ficar pra trás filho. Mas não jogar tanto né. Ô Júlio, tem uma técnica que eu gosto de fazer bastante quando eu faço uma série. E mano, eu não vejo ninguém fazendo, na real. Só eu que faço. Eu faço fiz bíceps. Eu gosto de cavalo do exercício e alongar. Entre as séries, tipo 5 seguninhos assim. Que vem mais pump, que as fibras se espaçam mais tudo. O que você acha? Não, não tem problema. O Diego Cantor fazia bastante isso. É, não tem problema. Isso é bem polêmico né. Do alongar ou não alongar. Eu sempre prefiro o alongar. Sempre dá um relaxamento maior. É, você tem aquela relaxada. Não volta. Volta a contrair. É vale. Não tem nada contra. Vamos lá, segundo exercício de bíceps. Vamos aqui o crossover, a polia. Henrique vai passar aí pro geleia e uma técnica pra ele. É, vamos fazer assim, aquela coisa de queimar mais calorias e dar o estímulo máximo no músculo né. E trabalhar aqui ó. Acachou, tá. Sobe bem. Só o bíceps, né. Nada de cotovelo, nada. Subiu, extensão máxima. Subiu, extensão máxima. Dez repetições. Você abaixa. Cinco quilos mais dez. Abaixa cinco quilos mais dez. Tá? Tá. Então vai lá. Isso. Peso bom? Tranquilo. Vai lá. Sobe. Boa. Isso. Dá uma força ali. Isso. Sempre extensão. Contrae bem. Bacana. Não sei se eu fiz dez. Bom, com uma paradinha. Ó, a técnica é o seguinte. Imagina que você tá tomando um armlock assim, de alguém. Você tem que... Não pode deixar o braço... Não pode esticar pra quebrar sem fazer força. Pra esticar o braço. Esse é o segredo. Esse é o segredo. É o segredo. É o segredo. E agora eu vou fazer também o mesmo esquema. Só que você só vai fazer uma série de doze. Quanto ele fez? Três séries. Três em um. Né? Você faz uma só. Uma só de doze. Descansa. Mais uma de doze. Né? Dá uma experimentadinha com 15 quilos? Vamos lá com essa linha. A gente marca aí, filho. Vou sacar esse bíceps aí. Isso. Vou chegar um pouquinho mais aberto ao lado do seu quadril. A mão... Aqui ó. Encaixa mais próximo. Isso ó. Vai te pegar. É. Estadala. Você vai ver só. Esmagrinho aí, mano. Dá medo, viu? A hora que começar a vir, filho. Você vai ver só. É. A hora que vem já... Já fica a característica. Olha lá. Olha lá. Já tudo marcando já. Olha a cebola marcando já. Vai. Estadala. Vai brincando. Faz um mês que ele que tá na academia. Você vai ver só. Lula de perdeu. Você vai ver. Cheipado. Então a diferença dos dois aqui foi... O Geleia fez um 3-7. Isso. E o costela mais peso mesmo. Uma série única. Mais pesada. E aí tu fazia uma... Sempre o intuito dele vai se queimar mais calorias. Então sai de um... Pé e mais repetições. Muita contração. Sempre contraindo o bíceps, né? Levantando peso. Contraindo o bíceps e levantando peso. Contraindo o bíceps e levantando peso. Vai lá. Mostra aí como que é que faz. O exercício? Só me permite uma coisa. Desculpa a interrupção. Postura por favor. Aí. Postura por favor. Ah! Postura por favor. Você também tem o mau hábito de ficar assim. Sinfótico. Não pode. Você é um atleta. Renomado. Todas as pessoas. Aí. Admiram você. Aí. Olha lá o tamanho do cara. Aí. Agora ficou digno. Exercício vocês conhecem mais que eu. Não tem muita coisa pra passar. Se eu for passar alguma coisa. Seria uma coisa exótica. Um exercício exótico pra eles. Seria o cheat press. O cheat press. O cheat press. O cheat press eu vou mostrar pra vocês. É o seguinte. Vamos lá pessoal. Esse é nove aí. Vamos acompanhar esse cheat press. Esse até você vai aprender hoje aí. Vamos aprender. Vamos ver. Você tem que levar o peso que não aumenta. Literalmente. É. Pessoal não faça isso na cadeirinha. Pode não ter medo não. Aí você não deixa o colega apresentar. Faz o que? Você rouba. É cheat ladrão. Entendeu? O bando. Essa é a sua dica. Essa é a coisa exótica que você veio trazer. Por quê? Está. O que você acha disso, Datinga? Imagina você fazer isso na cadeirinha. É bem esquisito. É bem esquisito. É bem esquisito. Vai gastar muito anti-inflamatório. Lombar. O que você acha disso? É, mas tem embasamento. Tem embasamento? Qual que é o embasamento? Vou mostrar pra vocês. Vamos ver o embasamento. Vocês vieram aqui pra desaprender. Como não se deve treinar. Vamos mudar o nome do quadro. Dicas do que não fazer na academia. Fica aqui a sério, existe exercício, tá? Aqui, ó. Aqui. Cheat press. Meu Deus. É o Arnold? Não, não, deixa ele. É o Arnold aqui, ó. Enfim, não estou recomendando, mas só pra explicar qual seria a ideia desse exercício. É basicamente você pegar um peso mágico, você consegue pra você... Claro, você vai estar roubando, mas na volta você vai estar tendo que forçar a coluna. Podemos fazer assim, é evoluir esse exercício com um parceiro, né? É. Ou ajuda, né? Aqui, ajuda. Aí você... Isso. É basicamente melhor do que... Só que você vai falar assim, forza. Não quero parceiro, não. Não, não. Não, não. Não tem coluna. Não tem coluna. Pronto. É um exercício. É um exercício exótico, né? Tem um fundamento. Tem um fundamento. Fé as cultas, ela é a coach. Vamos voltar pro básico aqui, então. É, gente, é mais um afundamento do que um fundamento, melhor. Obrigado, mas... Eles estão iniciando. É, eles estão iniciando. Vamos despiorar, não. Não, vamos despiorar, não. Isso aí ele vai quebrar no meio. Ele vai jogar aqui, ó. E, blá, blá, blá. Constrava. Terceiro exercício, gente. O que vamos fazer? Vamos lá. Aqui a gente tem a opção. Uma rosquinha da W. Ou uma... Fazer uma alternada com um pouco de giro. Porque pega um pouco mais assim, né? O giro, você vem, você vai trabalhar antebraço. Vai vindo com braquial e vai vindo pro bíceps, né? Rodando ele levemente afora, né? Vem, dá aquela rodadinha. Isso proporciona um pouquinho mais de carga. E consegue trabalhar um pouco mais pesado, né? Por vários músculos que entram, os auxiliares. Como é que é? Isso. Saiu. Um só, um só, um só. Um só. Saiu. Faz o giro. Joga ele levemente pra fora. Isso. Aí, isso. Vai. Isso. Vem. Isso. Levemente pra fora. Volta. Chegando próximos, faz a... Isso. Demora um pouquinho mais pra tirar. Faz. Explora. Não. Explora mais. Assim. A volta, ó. Fica mais no bíceps. Isso. Ao final, você faz o giro. Aí, já sai. Já vira. Já jogando. Segura no bíceps. Ao final, você faz o giro. Isso. 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 Aí, boa. Esse bom já sai e já não sai. Ótimo. Aí, perfeito. Legal. Final. Isso. 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 Esse cara, esse brazinha aqui tá olhando. O que você nunca tinha feito? Nunca tinha feito? Você sentiu? Pega todo o braço. Desde o antebraço. É. Aí pega o braquial. O bico do bíceps. E aí vocês vão empregando lá no treino de vocês. Entendeu? Essas técnicas. Certo? Tá dado. Mostra aí uma técnica. Mais uma. Uma... Como que você diz? Exótica. Exótica. Exótica eu vou guardar pro... Próximo. Quem quiser mais rendas exóticas, só na consultoria. É que hoje tá dado. Eu não vou revelar minhas técnicas secretas aqui de graça, não. Tem mais ainda aí? Não, tá de boa. Esse é um bom. Esse é um básico. É importante eles se dedicarem bem. Contrair bem. Explorar. Explorar o movimento. Explorar o seu limite de cada um. O seu limite da resistência, né? Com o peso máximo. O meninão aqui, o Costelinha... Sempre a carga máxima, né? Sempre vislumbrando o peso máximo. Mas sempre com o exercício correto. Né? Ah, eu vou pegar 20 quilos. Não. Peso máximo seu. Né? Que você aguenta. Isso que é importante. Então é isso aí, rapaziada. Mais uma dica old school aí de treino. Espero que esse menino tenha gostado. O que vocês acharam? Curtiu? Diferenciagem, né? Então vocês aí de casa aí, ó. Vocês de casa também estão aprendendo. Eu tô aprendendo. É uma honra estar com vocês. E aí a gente brinca tudo mais. Eu tô até dando de rio assim. É engraçado, mas mano. É muito bom estar aqui com vocês, sabe? Eu tô cada vez gostando mais do bodybuilding. Me aproximando mais desse esporte. Cada vez mais animado com essa competição. Mais empenhado. Mano, é muito incrível ver tudo isso que tá acontecendo. O Diego é uma pessoa maravilhosa. O que ele fez por mim fora das câmeras. Não tem nem palavras pra dizer. Tendo esse obrigado aí por tudo, gente. E sejam muito bem-vindos aí. Obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Queria agradecer novamente o Henrique aqui. Pela parceria. Dando esse suporte aí pra molecada aprendendo a treinar. Agradecer o Tadala que participou aí do vídeo. E os dois meninos aí que estão nessa caminhada aí. Desse projeto que vocês vão acompanhar no canal da Groove. Então deixem os seus comentários aí. Uma mensagem de apoio pra eles. Um incentivo que eles estão precisando. Pra realmente mudar aí o lifestyle deles. E conseguir chegar no shape que eles querem. Isso aí, Ricão. Isso aí, bacana. Eu que agradeço a oportunidade. Poder estar transmitindo algumas coisas. Repassando pro pessoal. Tenho certeza que eles já estão se dedicando. E vão dar continuidade a isso. E vão ter um bom resultado. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Dá o seu like aí. Deixa os comentários aí. Vão pra cima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.